O problema sempre foi o Bolsonaro. Destinado à campanha, lembra? Como é que aquele cara que andava aí quase sozinho pelo Brasil, falando em Deus, falando em pata, falando em família, falando em verdade, podia superar aquele super esquema, esquema perfeito, montado pelas esquerdas, pelo Foro de São Paulo, pelo PT, que nos trouxeram mensalão, o petrolão, jogaram para fora do Brasil mais de 17 bilhões de dólares do nosso dinheiro para financiar ditaduras comunistas. Como é que este homem ousou destruir esse projeto quase perfeito de poder? E foi isso que aconteceu. Aí ele eleita o presidente com o nosso voto e o que acontece? Aí o problema pode ser o presidente Bolsonaro. Como é que ele monta o ministério técnico? Como é que ele quebra o presidencialismo de coalizão? Como é que ele faz o ministério sem dar ministério, nada para nenhum partido político? Como é que ele traz Sérgio Moro para ser ministro da Justiça do Brasil, para combater a corrupção e o crime organizado, que vem fazendo com brilhantismo? Como é que ele faz uma lei de liberdade econômica, onde pela primeira vez o cidadão brasileiro é colocado no centro de tudo? Como é que ele faz uma reforma previdenciária, que é a maior que feita do mundo ocidental, sem ter base no Congresso Nacional? É claro, o problema sempre foi o Bolsonaro. E aí a gente para para pensar e lembra, são 600 bilhões que estão preparados para atender as pessoas no Brasil, cidades, municípios, dar condição à assistência social, dar condição à saúde brasileira, para bem cuidar dos brasileiros, enfrentar bem o Covid-19, cuidar dos nossos idosos. Um milhão e meio de novas famílias no Bolsa Família. São três milhões de idosos carentes que serão atendidos no problema de suplementação alimentar. E mais, 300 reais para que sejam avançados as pessoas que estão na informalidade no Brasil, ou seja, uma rede de proteção. E aí quando o presidente Bolsonaro lembra que tem um outro lado, que é o lado de não permitir que o Brasil vá para a depressão, que vá para o desemprego, que vá para a miséria, que vá para a falta de comida na mesa, pai e mãe tem que ter comida na mesa, aí o presidente é o problema. Não, eu acredito em Deus, acredito na verdade e acredito no presidente.